Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Guri do Crochê. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer um soprano. Eu fiz aqui no tema natalino, porque tá perto do Natal, mas você pode fazer nas cores que você desejar, tá bom? Eu usei aqui os barbante persa, tá? Esse barbante aqui é da minha parceira Textil Piratininga, tá bom? Olha só. A numeração dele é a numeração 6, usei o vermelho. Usei aqui também o fio dourado na walha, esse aqui é o alha, fio alha. E na cor verde bandeira, olha aqui, eu já fiz outra aqui em outra cor, pra vocês terem uma ideia do que fazer nos próximos, tá? Aqui eu usei o castor mescrando com o cru e o verde bandeira também, tá bom? Mas você pode fazer na cor que você desejar, tá? Já de início eu peço a você que não é inscrito aqui no canal que se inscreva e ativa aí o sininho de notificações pra vocês serem notificados de tudo que eu trago aqui no canal. Deixa o seu like que isso ajuda bastante o canal e se puder também compartilhe o vídeo com mais pessoas pra que possam conhecer aqui o canal Guri do Crochê. Aproveita também pra me seguir nas outras redes sociais que é Instagram e Facebook. No Facebook também temos o grupo no Facebook onde você pode divulgar todos os seus trabalhos, tá bom? Arroba Guri do Crochê, tá? Olha, eu vou tá mostrando os fios aqui e vou tá deixando na descrição pra vocês o número pra que vocês possam pesquisar onde encontrar mais perto da sua casa os fios, tá bom? Esse aqui é o fio persa, tô usando aqui a cor vermelha, tá? Numeração 6 pra fazer o suprar, tá? E também vou usar o verde, tá? Esse aqui é o verde bandeira, olha que perfeito, gente. Então vai combinar bastante o verde com o vermelho. Olha, na decoração eu vou tá usando aqui os fios alha, tá? Esse aqui eu já até abri porque eu sou muito curioso, tá? Então eu trouxe aqui só pra você ver mesmo o fio. Esse aqui é o fio alha, tá? E eu vou tá usando aqui a cor dourada, tá? Esse aqui é mais tipo lá de chumbo. Então eu vou tá usando esse aqui dourado. Acredito que vai combinar bastante, tá bom? Olha só, ele é bem macio. Olha, é bem macio. O que você precisa fazer aqui, ó. Deixa eu cair aqui pra vocês verem. O que você precisa fazer aqui é amarrar ou queimar as pontinhas aqui pra que ele não se desmanche, tá bom? Queima com isqueiro pra que ele não se desmanche. Eu costumo dar um nozinho aqui pra poder eu crochetar. Depois que eu faço todo o arremate, o acabamento, aí eu uso um isqueiro pra poder queimar as pontinhas e ele não desmanchar. É um fio muito bom. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, olha. Fio alha, texto piratininha. Bom, pessoal. Então, aqui com o fio perso eu vou pegar aqui e vou fazer a nossa base, tá? Vou fazer aqui, ó, entre os... Passar em volta dos dedos pra fazer o anelzinho mágico. Vou cruzar o fio, introduz a agulha e vou fazer uma correntinha, olha. Depois que eu faço correntinha eu posso soltar porque eu já tenho um anelzinho pra trabalhar. E aqui agora eu vou fazer mais uma, duas correntinhas, tá bom? Pra servir como um ponto alto. Vou vir aqui dentro do mesmo pontinho de base e vou iniciar fazendo pontos altos. Pra iniciar nossa base. Olha, pontos altos. Vem aqui e faço um ponto alto. Olha. Então, aqui, ó, pra quem não sabe, ó, tira duas laçadinhas e tira duas laçadinhas. Esse é o ponto alto. Tá bom? Eu vou fazer aqui dentro do meu anelzinho um total de doze pontos altos, tá bom? Contando com as correntinhas, tá? Eu vou contar com as correntinhas e vou fazer doze pontos altos. Fiz aqui um total de doze pontos altos. Agora eu vou fechar o meu anelzinho, olha. Eu dou uma puxadinha no fio. Posso ir ajeitando ele aqui pra ele não se encavalar. E posso ir apertando aos pouquinhos, tá bom? Tô dando aqui as mesmas dicas da Edneia, porque eu tô usando a base dela aqui. Que ela passou a videoaula, eu tô usando aqui pra ter um acabamento legal. Conta aqui até na terceira correntinha e fecha com ponto baixíssimo. Então, assim, eu fechei a minha carreira. Dou uma puxadinha aqui no fio. Deixa eu deixar uma dica pra vocês, olha. Se você não der conta de fazer no olho, você conta até no terceiro ponto, olha. Um, dois, três, estica o fio até o terceiro ponto, porque assim vai dar certo pra você, ó. Estica até o terceiro ponto, tá bom? Pra fazer esse arremate aqui. Agora eu venho aqui na parte de trás, ó. Pulo um, dois, e venho no segundo ponto de base. Pulo um ponto, na verdade, e venho no segundo, olha. Introduzo aqui a laçadinha na agulha e puxo pra parte de trás. Então, eu pulei só um ponto de base, viu? Agora eu pego o fio aqui, ó, e vou, olha, puxei lá pra trás, venho aqui, ó, na frente, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Ó, faço uma correntinha de separação e mais um ponto alto dentro do mesmo pontinho. Ficou assim. Agora eu vou fazer dois pontos pra cada pontinho de base aqui, ó. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho novamente dentro do mesmo pontinho, vou fazer um ponto alto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. É dois pontos dentro do mesmo pontinho. E assim a gente faz toda a volta do nosso trabalho, tá bom? Bom, isso aqui é a sequência de aumentos. Olha só, dei uma adiantadinha, parei aqui dois pontinhos pra fechar, olha. Vou vir aqui nessa laçadinha aqui, eu fechei a minha carreirinha e vou fazer dois pontos nela. Vou pegar nessa alcinha aqui, ó. E dois. Agora eu vou vir aqui, ó, onde eu pulei, né, dei aquela esticadinha aqui, está o fio, olha. Aquele fio que eu pulei, vou introduzir a agulha aqui, ó, por baixo dele, saindo aqui na parte de cima, olha. Que é aquele fio que eu estiquei, ó. E agora eu vou fazer aqui dois pontos nele. Lembra que eu estiquei o fio pra poder pular? E aí eu pulei um ponto de base, é esse fio que eu tô pegando, ó. Eu estiquei. E aqui eu fiz dois pontos aqui dentro, ó. Ficou assim, tá vendo? Fica perfeito o acabamento. Conto uma, duas, aqui, ó. E é o meu ponto baixo, vem na correntinha aqui, olha. Introduz a agulha. E faço aqui um ponto baixíssimo, olha. Pra fechar a carreirinha, tá bom? Vai ficar assim, ó. Temos aqui um total de 24 pontos nessa carreira. Agora, gente, eu vou, ó, puxar o fio. Você pode fazer do jeito que eu expliquei pra vocês, ó. Vim até o terceiro, tá bom? Pra que vocês consigam ter uma boa quantidade. Olha, pula um ponto de base, ó. Pula um ponto de base, vem no segundo aqui, ó. Introduz a agulha por trás do fio. Do ponto, né? E puxo a minha laçadinha lá pra trás do ponto, olha. Puxei aqui pra trás. Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó. Dentro do mesmo pontinho, tá vendo? Vem aqui e faço um ponto baixo. Agora eu faço uma correntinha pra dar altura. Venho aqui dentro novamente e faço um ponto alto. Ó. Tá a regrinha. Um aumento, no próximo eu faço um ponto alto. Ó, vem aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, vamos pegar um aumento. Ó, vem aqui no próximo ponto. Vou fazer um ponto alto. Volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Então, ativo o meu aumento. Agora, um ponto alto no próximo. Agora eu vou fazer o aumento. Vem aqui e faço dois pontos. No mesmo pontinho de base. Tá bom? Então, é a regrinha, ó. Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Um aumento e um ponto alto. Eu vou fazer até o finalzinho da carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal. Finalizei aqui minha terceira carreira, olha. Um aumento, um ponto alto. Um aumento e um ponto alto. Aqui, gente, eu fiquei aqui, ó. Sem fazer aqui. Um total de dois pontos, olha. Um, dois. Bom, olha. Tem dois pontos entre aqui, ó. Os pontos. Esse primeiro ponto aqui, eu vou ter que fazer dois pontos, porque o ponto anterior foi um ponto só. Então, aqui, ó. Vem aqui, ó. Nessa alcinha onde eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou fazer dois pontos nela. E aquele ponto onde eu pulo um ponto e estico o ponto pra pegar no próximo, eu venho aqui nessa esticadinha que eu fiz aqui, ó. Deixa vocês verem aqui direitinho. E faço um ponto nele. Tá bom? Que é aquela alcinha que eu estico pra pegar no próximo ponto. Aqui tem duas correntinhas. Um ponto baixo e uma correntinha, na verdade. Aí, eu introduzo a agulha. Jogo lá pra trás e faço um ponto baixíssimo e fecho a minha carreirinha. Eu vou dar outra dica pra vocês, que é pra quem não gosta de contar. Olha, eu estiquei o fio. Vou pular um ponto de base e vou no segundo, olha. Tá? Se você não conseguir esticar dessa forma que eu estiquei, você pode fazer a medição no terceiro ponto de base, tá bom? Olha só, pessoal. Agora, eu vou vir aqui, ó. No mesmo ponto, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Se eu voltar aqui, porque mordeu o fio, não pode morder, não gosto que morde. Vou fazer um ponto baixo, ó. Faço uma correntinha, volto aqui dentro, novamente faço um ponto alto. Ó, ficou dois pontos no mesmo pontinho. Agora, aqui, ó. Vem aqui no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Então, cada carreira vai aumentando. Essa daqui vai pegar um aumento e dois pontos altos. Um aumento e dois pontos altos. Ó, nota. Se você não quiser contar, sempre vai dar o nosso aumento logo após o aumento da carreira anterior. Tá bom? Sempre vai bater no aumento da carreira anterior. Ó, então, eu vou vir no próximo, ó. Fiz um, dois. Vem no próximo e faço um ponto alto. E um ponto alto. Ó, então, tem o meu aumento. Agora, eu vou fazer um ponto pra cada ponto de base. Dois pontos. Um. Dois pontos. Vou vir no próximo e vou fazer o meu aumento. Um. E outro ponto no mesmo pontinho de base. Então, fiquei com o meu aumento. Tá bom? Olha, nota que sempre vai dar o aumento no ponto seguinte. Tá bom? Então, se você não gostar de contar, basta marcar esse pontinho e fazer toda a volta do seu trabalho e toda a sequência do trabalho também. Sempre vai pegar no ponto seguinte, olha. Aqui eu vou fazer o meu aumento. Um. E dois. No mesmo pontinho. Tá vendo? Então, essa daqui é a regrinha. Gente, dei uma adiantadinha no meu trabalho, ó. Esse aqui ficou aqui, ó. Vem aqui, ó. Nessa laçadinha que é o meu ponto baixíssimo, ó. Introduz nela. E faço aqui um ponto alto. Ó. Vou laçar o fio. Vou vir no próximo ponto, olha. Vem aqui no próximo ponto e vou pegar. Ó. Note que eu pego aqui esse fio aqui, ó. Esses dois fios. Bom, introduz. É três fios, na verdade. Tá vendo? Introduz aqui por cima. A igreja pega os quatro. Eu gostei de pegar mais os três aqui, que fica menos grosseiro. É. Ela deixa a dica pra você pegar os quatro. Se você se adaptar. Olha aqui, eu vou vir na segunda correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Tá bom? Agora, gente, olha. Puxa o fio. Vou pular um ponto de base, olha. Pula esse ponto. E venho no próximo. Sempre fazer dessa forma, pra que você tenha uma base perfeita, sem emendas. Tá vendo? Olha. Puxa lá pra trás. Venho aqui, novamente, no mesmo pontinho e faço um ponto baixo. Eu estou ficando mais aqui. Não é por conta dos aumentos. É só pra vocês aprender a fazer essa sequência aqui, que é muito boa pra suprar. Não só pra suprar, mas pra tapete também, olha. Aqui eu fiz novamente o meu ponto alto. E agora, nessa carreira, vamos ter três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento. Então, a sequência é essa. Aí, você vai trabalhar a quantidade que você precisar pra fazer o seu outro prazo. E caso você precisar aumentar, você vai ter que fazer mais carreira que eu fiz aqui. Tá bom? Olha. Tá vendo? Aqui tem o meu aumento. Olha, no ponto seguinte, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui tem três pontos. Olha, nota que bate no ponto seguinte do aumento da carreira anterior. Vendo que eu fiz um ponto alto. Vou vir aqui em cima dele. Faço um e dois no mesmo pontinho de base. Olha, e agora eu faço três pontos. Um. Dois. E três. Agora, eu volto dentro do próximo ponto. Na verdade, eu vou fazer esses três. Vem aqui, ó. No próximo. E faço dois pontos. Olha, então vai ficando assim. Tá bom? Aqui eu fiz só um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer um total de sete. Tá bom? Pra dar trinta e sete centímetros. Se você precisar de mais, basta aumentar, seguir na sequência de aumentos. Tá bom? Seguir na regrinha dos aumentos aí. Se você precisar de oito, tá? Você vai ter trinta e oito centímetros, trinta e nove centímetros, mais ou menos. Olha, minha base aqui, tô trabalhando com sete pra dar um suprado de trinta e sete centímetros. Tá bom? Olha. Vou puxar aqui, vou arrematar o meu fio. Prendi. Vou cortar aqui com a minha tesoura cega. Daí, eu vou vir aqui, ó. No ponto seguinte, olha. Puxei, vou vir no ponto seguinte, puxar o fio pra parte de trás do meu trabalho. E vou dividir esse fio em dois. São seis fios. Separa em duas metades. Você pode arrematar do jeito que você já arremata também, se preferir, tá bom? Olha, dividir em dois. Eu vou vir aqui, ó. Separar de lugar. O que eu dividi pra poder justamente amarrar os dois. Então, precisa separar de local. No pontinho mais próximo. E agora aqui eu vou fazer, ó. Um nozinho. E mais um nozinho, tá bom? Esse fio aqui, ó, do anelzinho, vai fazer a mesma coisa, tá bom? Gente, agora eu vou tá usando o fio persa na cor verde. Olha que fio lindo. Maravilhoso. Vou tá usando ele aqui. Combinou bastante. Por isso que eu quis tanto trazer esse suprar pra vocês, tá bom? Numeração seis. Tá? Olha aqui que fio gostoso de trabalhar. Muito bom. Agora eu vou vir aqui, ó. Em qualquer ponto, tá bom? E vou introduzir aqui. Você pode amarrar, mas eu só vou puxar o fio aqui em qualquer ponto, olha. Vem aqui nesse ponto. Tá? E eu vou fazer... Vou vir aqui e fazer uma correntinha. Vou vir no próximo ponto e dar a sequência já da carreirinha. Um ponto baixo. No próximo também faço um ponto baixo. Ó. Vem aqui e faço um ponto baixo. Tá vendo? Essa correntinha que eu fiz, eu vou desmanchar e vou ficar só com um ponto baixo. Eu posso desmanchar aqui e vou ficar só com uma laçadinha aqui. Depois eu faço ponto aqui dentro novamente, olha. E aí eu vou fazer toda a volta do meu trabalho com um ponto baixo pra cada pontinho de base. Tá bom? Vou fazer toda a voltinha fazendo, olha, um ponto pra cada ponto de base. Olha só, fiz aqui toda a voltinha do meu trabalho com um ponto baixo pra cada pontinho de base. Aqui eu voltei aqui onde eu tinha feito a correntinha, aqui no mesmo pontinho, ó. Vou finalizar com um ponto baixo aqui no mesmo pontinho, tá vendo? Vou vir aqui, gente, no ponto baixo agora, pego essas duas laçadinhas aqui, essas duas alcinhas e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, olha. Tá? Olha, ficou assim. Agora eu vou cruzando o fio aqui, ó, pra cima e vou fazer uma correntinha, ó. Jogo o fio pra lá, se você não quiser fazer, você pode amarrar e esconder o seu fio. Fiz outra correntinha, jogo pra cá e faço outra correntinha. Fiz três. Bom, agora eu vou fazer mais duas, ó, duas. Joguei o fio pra trás e fiz mais duas sem cruzar. Volto aqui dentro do mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto. Agora eu vou laçar o fio, vou pular um, dois, ó, pulo um, dois, no terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Nós vamos fazer aqui uns Vzinhos aqui, ó. Fiz um ponto alto, duas correntinhas dentro do mesmo pontinho de base. Volto dentro dele e faço um ponto alto, assim eu vou ficando com Vzinho, ó. Olha, eu vou pular um, dois, ponto de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, volto dentro do mesmo pontinho e faço um ponto alto. Tá vendo? Vai ficando com Vzinho aqui, então é bem simples, tá vendo? Vou fazer toda a volta, olha. Laço o fio, pulo um, dois pontos de base, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, volto dentro do mesmo pontinho e faço um ponto alto. Então, assim vai ficando Vzinho, a sequência, tá bom? Vou fazer toda a volta e já volto com vocês. Olha só, fiz toda a voltinha do meu trabalho com os Vzinhos, sempre pulando dois pontos de base. Chegou aqui, sobrei com dois pontos, ó. Conto uma, duas, três, fecho aqui. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar o fio e vou arrematar esse fio, tá? Vou cortar o fio aqui. Com a agulha aqui, eu vou introduzir na parte de trás, olha. Eu vou puxar ele aqui pra trás, puxar o fio lá pra trás. O fio que eu conduzir, gente, aqui é justamente pra esse aqui, ó. Pra amarrar os dois juntos também. Ou ao mesmo tempo eu escondo o fio, ao mesmo tempo eu amarro, olha. Aqui eu dou dois nozinhos. Pronto. Amarrei aqui o fio. Agora, com o fio persa vermelho, eu vou vir aqui, ó. Em qualquer espacinho, eu vou introduzir o fio. Vou cruzando e vou fazer aqui, ó. Uma correntinha, cruzo pro outro lado e faço uma correntinha. Cruzo pro outro lado e faço uma correntinha. Quando eu chegar aqui, eu vou arrematar os dois juntos novamente. Tá bom? Olha, deixa ele aí na parte de trás. Aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Contando com as correntinhas, eu tenho um ponto alto aqui. Duas correntinhas. Volto dentro do mesmo pontinho de base aqui. E faço um ponto alto. Laço o fio, volto aqui novamente e faço um ponto alto. Ó. Ficou assim com um lequinho de quatro pontos altos. Olha, eu venho no próximo espacinho sem fazer correntinha. E aqui eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço o fio, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Ó, vai ficando com os lequinhos, tá vendo? Cada espacinho disso nós vamos repetir esse lequinho, ó. Vou fazer mais uma vez com vocês. Laço o fio, venho no próximo. Faço um ponto alto. E vou repetindo. Olha só, pessoal, fiz toda a voltinha do meu trabalho, tá? E aqui eu vou fechar a carreirinha. Conto uma, duas e três. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, ó. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. E vou caminhar sobre os pontos até chegar no meio. Só que eu vou guiar o meu fio. Pra que eu possa esconder ele e ao mesmo tempo arrematar lá em cima. Ó. E aqui eu venho no meio, faço um ponto baixíssimo. Vou dar uma puxadinha no fio. Mas se você não quiser fazer isso, coloca um marcadorzinho, amarra um barbantinho, tá bom? O fio vermelho nós não vamos estar cortando. Vou pegar o verde, vou vir no ponto seguinte. E aqui eu vou fazer aqui uma correntinha, ó. Vou vir aqui novamente fazer mais uma, duas e três. A correntinha que eu fiz eu vou desmanchar. Vai ficar só com o fio aqui, ó, segurando pra não dar muito volume aqui no meio. Porque isso aqui é só a estratégia pra gente esconder o fio. Vem aqui no meio, entre um leque e outro, olha, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui, ó, um total de uma, duas, três. Quatro, cinco. Aí eu vou vir, ó, no ponto seguinte, entre um leque e outro, prendo com um ponto baixo. Fazer cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Ó, vou pular o leque, vem aqui, ó, entre um leque e outro, prendo com um ponto baixo. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, entre um leque e outro, prendo aqui com um ponto baixo. Cinco correntinhas, novamente. Entre um leque e outro, prendemos com um ponto baixo. Eu tô mostrando um pouquinho a mais, porque aqui nós vamos repetir isso por várias vezes, porque nós vamos mudar a quantidade. Gente, ó, deu uma adiantadinha, olha, fiz toda a volta do meu trabalho, sempre com cinco correntinhas, chego aqui no final, olha. Fiquei aqui, ó, o ponto onde tá o final do vermelho. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, e vamos pular aqui o leque onde tá o fio vermelho, ó. Prender com um ponto baixo, ó, note que eu puxei o fio pra cá, tá? O fio vermelho tá com a alcinha pra cá. Três correntinhas ou duas correntinhas, você vai prender aqui, ó. Nesse pontinho, no terceiro aqui, eu fiz duas correntinhas, mas se tiver repuxando, pode colocar três, tá? Ó, prendo com um ponto baixíssimo, e agora eu vou arrematar esse fio verde, eu arremato. O fio verde eu vou arrematar, tá? Ó, puxei, terminei de puxar, com a agulha eu vou puxar ele lá pra parte de trás. Assim, viro o trabalho e amarro os dois. Então, isso aqui é pra poder ajudar já a esconder os fios, tá? Porque se nós amarrar nesse local aqui, amarra bem, tá bom? Passa uma colinha se for possível. Ó, amarrei, tá? E deixei ele aí, tá bom? Agora nós vamos voltar a trabalhar com o fio vermelho, tá vendo que eu não arrematei ele? Eu só puxei a alcinha aqui, ó, pro meu lado direito da peça, tá? Olha, e aí eu introduzo a agulha novamente aqui, ó. E vou repetir meu lequinho, só que eu vou cruzando aqui, ó, o fio, pra poder levar ele e guiar ele lá pra cima. Faço uma correntinha, tá? Abraçando o fio verde, ó. Laço o fio novamente, faço mais uma correntinha. Ó, puxo o fio pra cá, faço mais uma correntinha. Ficou assim, três correntinhas e guiei o fio. Vou vir aqui dentro novamente e vou repetir, ó, um ponto alto. Duas correntinhas. Ó, e venho aqui, ó, abraçando o fio verde também, ó. Um ponto alto. Laço o fio e abraço o fio verde também dentro da alcinha, ó. Prenda, vai ficando assim, ó. Com o lequinho, abraçando o fio verde também. Laço o fio, gente, eu vou pular aqui, ó, pro próximo ponto, só que eu vou de... Ó, puxo pra um lado e pro outro verde, ó, o fio verde. Tá bom? Que é pra ele ficar aí e eu fazer bem no meio o meu leque. Pra ajudar a esconder o fio, tá? Aqui eu vou fazer dois pontos altos. Um. Tô mordendo aqui dois. Tá, dois pontos altos, duas correntinhas. Vem aqui novamente e faço mais dois pontos altos. É um trabalho muito fácil de fazer. Eu espero que eu esteja explicando direitinho pra vocês, ó. Tá? Agora, sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho, olha. Laço também o fio verde, que é pra esconder ele. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, tá vendo? E vai ficando assim, ó, tá repetindo a mesma coisa. A gente fez toda a voltinha do meu trabalho, olha o detalhe que fica, que é só o pontinho baixo que fica aparecendo. Aqui eu conto uma, duas e três. Novamente, vou fechar com um ponto baixíssimo pra fechar a carreira. Ó. Daí eu vou caminhar pra dentro do espacinho com um ponto baixíssimo. Sempre lembrar de pegar o fio e guiar ele, tá bom? Dá um jeitinho de guiar ele do seu jeito, tá? Eu vou guiar ele aqui pro meio aqui, ó. Assim, eu vou cruzar ele aqui do jeito que fica amarrado aí. Pra que fica fácil depois eu arrematar aí. Bom, agora aqui eu vou dar aquela puxadinha básica, depois que chega no meio. Tá bom? E deixa aí, pega o fio verde novamente, ó. Vem cá com o fio verde. E vem no ponto seguinte, ó. E vou fazer uma correntinha sem amarrar. Faço uma correntinha, tá? Duas, três, ó. Quatro correntinhas, contando com ela, tá? Prendo aqui com um ponto baixo. Ó. E agora nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Olha, vem aqui no próximo ponto, olha. Tá? Vem no próximo ponto e prendo com um ponto baixo. Entre um leque e o outro. Ó. Entre um leque e o outro. Seis correntinhas novamente. Ó. Entre um leque e o outro. Prendo com um ponto baixo. Tá? Repetição é a mesma coisa. Olha. Seis correntinhas. Entre um leque e o outro. Prendo com um ponto baixo. Essas correntinhas tem que controlar, tá bom? Aqui eu tô colocando seis. Você coloca sete, cinco. Você tem que controlar. Não pode ficar tão frouxo e nem muito apertada. Olha. Fiz toda a voltinha. Olha. Nota que não ficou tão frouxa. E nem muito apertada. Isso é importante. Você controlar aí de acordo com o seu ponto de base. Tá bom? Então, faça aí. Olha. Aqui chegando no final, olha. Eu sempre parei aqui pra vocês verem como que eu faço. Seis correntinhas. Ó. Daí eu deixo a laçadinha virada pra mim. Prendo entre um ponto e o outro. Tá? E aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Ó. Vem aqui nessa correntinha, ó. Prendo com um ponto baixíssimo. Tá? O fiozinho quando eu desmanchei aqui, eu vou desmanchar ele agora. Eu esqueci de desmanchar aqui aquele fiozinho da correntinha. Do mesmo jeito que a gente fez na primeira carreira, ó. Puxa aqui. Ó. Introduz aqui. Puxa ele lá pra trás. Ó. O fiozinho tá aqui. Eu tenho que desmanchar ele. Aí eu puxo ele. Pra ficar só uma alcinha, tá vendo? Daí eu fecho aqui. Vou fazer aqui um nozinho. E mais um nozinho. Bem apertado, tá bom? Agora. Ó. Tá? Ficou assim. Ó. Fio pra lá e pra cá. E depois a gente arremata. Tá bom? Se você quiser passar uma colinha. Passa aí do jeito que fica melhor pra vocês. Aqui eu vou cortar esses fios depois. Que tá escondido dentro dos fios. Tá bom? E eu faço desse jeito aqui. Agora, gente. Eu vou voltar a trabalhar com o fio vermelho. Com o fio vermelho aqui eu vou fazer novamente a mesma coisa. Vou cruzando o fio. Vou fazer as três correntinhas. Só que agora nós vamos mudar a quantidade no lequinho. Por isso eu voltei aqui. Eu poderia ter falado. Olha, né? Vou dar uma adiantada e tal. Mas eu vou tá mudando a quantidade. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou ficar com os dois da carreira anterior. Agora eu faço mais um fio com três. Agora o nosso lequinho vai ter três perninhas. Tá bom? Contando com as correntinhas. Duas correntinhas. Eu volto dentro do mesmo pontinho. E vou fazer novamente três pontos altos. Três. Ó. Ficou assim. Vendo um lequinho de seis pontos. Olha, eu vou laçar o fio. E eu vou puxar uma alcinha pra um lado e pro outro. E vou vir aqui dentro do espacinho, olha. E vou fazer três pontos altos. Tá? Fiquei com três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos aqui dentro novamente. Tá bom? Agora com seis perninhas. Três pontos altos, ó. Ficou assim. Aqui fica um lado e pro outro pra que a gente possa arrematar. Vem aqui no próximo e repita a mesma coisa. Sempre abraçando as nossas correntinhas verdes. Tá bom? Não deixe ela solta. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Tá bom? Deixa o seu like também. Que dessa forma você ajuda demais aqui. Principalmente pro YouTube entender que você tá gostando. E compartilhar os meus vídeos com mais pessoas. Tá? Vai ficando assim, gente. Eu vou fazer toda a voltinha. Pessoal, eu fiz toda a voltinha do meu trabalho. Olha só que lindo que fica esse suprar. Lindo, maravilhoso. Conta uma, duas e três. Prenda aqui com um ponto baixíssimo. Ó. E agora eu vou arrematar o fio porque é a minha última carreira. Por isso eu arremato aqui, ó. Tá? Ó. Então, se caso tiver em babadano, você pode fazer mais uma carreirinha. Só que aí você tem que diminuir aqui abaixo. Se você quer com 37 centímetros. Tá bom? E se você quiser com 38 centímetros, 39 centímetros, só fazer mais uma carreirinha. Principalmente se tiver em babadano. Pode fazer aqui também. Tá bom? Fazer mais uma carreira de três pontos altos. Olha, eu vou amarrar aqui, gente. Olha. Eu vou puxar aqui pra trás. Estava conversando que você já viu fazendo essa remate. Olha. Puxar aqui pra trás. E novamente um nozinho. Dois nozinhos. Tá bom? O que que eu tava dizendo? Era pra vocês. Se caso tiver em babadano, pode fazer mais uma carreirinha. Repetir mais uma carreirinha. Tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez, vocês repetem. Deixa eu aproveitar que eu tô falando sobre aumento e mostrar onde tem os aumentos. Ó. Você pode aumentar na base ou aqui no acabamento. Principalmente se tiver em babadano, você aumenta mais um. Faz do mesmo jeitinho. Tá bom? Então, simples. Já tinha explicado, mas expliquei novamente pra vocês entenderem melhor. Olha. Aqui com o fio verde, agora eu vou trabalhar aqui, ó. Fazer o acabamento. Essa daqui é a minha última carreira. Vou vir aqui, ó. Pular o primeiro ponto de base. Vou vir no segundo. Prender aqui com uma correntinha, ó. Tá? Vou vir no ponto seguinte. Fazer um ponto baixo. A correntinha eu vou deslanchar. Vou ficar só com o fiozinho que é pra não dar volume. Agora que eu chegar aqui, eu faço um ponto novamente. Faço um ponto baixo dentro das correntinhas. Vou fazer três correntinhas. Pega as duas laçadinhas do ponto baixo e faço aqui um picôzinho. Novamente dentro do mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Fico com um picô aqui bem no meiozinho do leque. Tá bom? Agora eu venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo faço um ponto baixo. E aí eu vou vir aqui, ó. Pular esse ponto. Venho aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Vou pular o primeiro ponto de base. Viu no ponto seguinte. Viu no ponto seguinte e faço um ponto baixo. No próximo eu faço um ponto baixo. No meio do leque eu vou fazer um ponto baixo, tá? Faço três correntinhas. Venho aqui e pego as duas laçadinhas do ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo pra ficar com picô. Novamente um ponto baixo dentro do espacinho. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo eu faço um ponto baixo. E aqui eu pulo esse ponto, venho no meio, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Tá bom? Ó, pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo, tá? Eu pulo o primeiro, no segundo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo eu faço um ponto baixo. Dentro do espacinho eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Tem gente que gosta de fazer com ponto baixíssimo. Eu prendo aqui com um ponto baixo, ó. Ao invés de um ponto baixíssimo. Pra ficar bem gordinho o meu picô. Um ponto baixo. Novamente um ponto baixo. Tá? Tá? Venho aqui no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. No próximo ponto baixo. E vou pular o ponto seguinte. Venho dentro do espacinho, prendo com um ponto baixo. Ó. Tá ficando desse jeito aqui, ó. Depois vocês arrumam, ó. Tá bom? Esse aqui é o acabamento, tá? Vou dar uma adiantadinha e já volto com vocês. Bom, dei uma adiantadinha aqui, ó. Fiz toda a voltinha do meu trabalho. Olha, ficou um ponto aqui sem fazer. Vou pular ele, ó. Pulo ele. Vem aqui, entra um daqui e o outro. Prendo com um ponto baixo. Aqui eu já tinha deixado um sem fazer. Ó. Vem aqui no próximo. Eu só tinha a correntinha, ó. A alcinha dela. E aí eu vou prender aqui com um ponto baixo. Tá? Vou vir aqui, ó. No ponto baixo e prender aqui com um ponto baixíssimo. Ou você pode apenas puxar o fio também, se você preferir. Tá bom? Puxa o fio. Faz o ponto baixíssimo. Já tira a agulha. E arremata o seu fio. Bom, olha. Vou puxar aqui. Puxa aqui no ponto seguinte, ó. Puxa o fio lá pra trás. Ficou assim. Agora, eu venho aqui na parte de trás. O meu fio que tá aqui na espera. Eu vou amarro os dois juntos. Ó. Ele ficou aqui na espera. Já amarro ele. Tá? Então, mais um nozinho. E o fio que precisar esconder, gente. Eu vou usar a agulha de tapeceiro pra cá e o outro pra lá. Separo de lado. E escondo com a agulha de tapeceiro. O que precisar esconder. Olha que lindo que tá ficando aqui o nosso sopra. Bom, agora eu vou estar usando aqui o fio alha. Pra deixar ele mais natalino. Tá? Olha. O fio é esse aqui. Fio alha. Texto Piratininga. Tá bom? Que é a nossa parceira aqui do canal. Eu vou estar usando aqui o dourado. Pra deixar com mais cara de natalino ainda. Mais brilhoso. Tá? E vou estar fazendo aqui alguns detalhes com ele. Tá bom? Ó. Dica pra esse fio. Ou você amarra ele. Pra poder projetar. Ou você queima as pontinhas. Pra que ele não se desmanche. Tá bom? É um fio muito macio. Olha. Como você pode ver ele sempre fica caído. Essa pontinha aqui ou você amarra. Dá um nozinho aí pra não se desmanchar. Ou você queima com isqueiro. Tá bom? Bora lá. Vou fazer aqui primeiro. O nosso meio. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer aqui. Mas é só você apoiar ele sobre a mesa. O seu trabalho. Olha. Eu vou trabalhar nessa. Nessa carreirinha aqui. Abaixo do meu verde. Tá bom? Introduzo o fio aqui. Dessa forma. Segure lá. Tá na parte de trás. E vem aqui no ponto seguinte. Vou puxar e viro a agulha. Puxo o fio. Bom? Tá a regrinha. Deixa em cima da mesa. Apoiado na mesa. Olha. Introduzo o fio. Puxo o fio. Dá uma viradinha com a ponta da agulha pra lá. Puxo o fio e puxo. Tenta não puxar bastante, muito, pra que não repuxe o seu trabalho. Leva controlado. Sem repuxar muito. Tá bom? Pra que não aperte o seu trabalho. Senão fica feio. Então, tenta levar controlado. Vira a agulha. Puxo. Quando eu puxo. Olha. Eu acho que tem um fio largo. Eu puxo do outro lado pra ajeitar. Olha. Vou controlando. Tá bom? Eu não dou. Eu tô dando essa puxada aqui, ó. Mas não tá repuxando. Não tá apertando o meu trabalho. Eu tô controlando aqui pra só guiar. Só decorar mesmo o fio. Porque ele já tá abertinho. Não precisa fazer nenhum controle. Então, é isso. Tá bom? Fazer toda a volta aqui do trabalho. Gente, olha. Fiz toda a volta. Sem repuxar. Porque não precisa. O nosso trabalho já tá abertinho. Tá? Não precisa apertar nada aqui. Então, chegou no final aqui, ó. Vem aqui, ó. Mesmo pontinho que eu iniciei. Ó. Vou fazer novamente um ponto baixíssimo, ó. Tá? Ó. Isso aqui chama ponto baixíssimo que eu tava fazendo. Olha. Puxo o fio. Vou vir aqui na parte de trás mesmo. Eu deixo um bom pedaço. Que se caso ele desmanchar, não corre o risco de estragar o meu trabalho. Olha. Aqui, ó. Nesse pontinho, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Pegando essas duas alcinhas aqui, ó. Pega essas duas alcinhas. Puxa o fio pra cá. Ó. Puxa ele pra cá. Vou vir nesse pontinho aqui, gente. Vou introduzir a agulha por trás. Saindo nele, tá bom? No mesmo espacinho que ele tá. Eu vou vir aqui, ó. Introduzir a agulha na parte de trás. Ó. Dou um jeitinho aqui de passar aqui. Introduz dentro dele. E puxo o fio que está aqui. Lá pra trás do meu trabalho. Tá? Ó. Puxo lá pra trás do meu trabalho. Daí, eu vou arrematar os dois fios. Tá? Que está lá. Vou amarrar os dois juntos. Ó. Vem aqui. Vou dar um nozinho aqui só pra não correr risco. Tá bom? Porque é um fio trançado. E assim como é o crochê, ele desmancha se você puxar a perninha. Ó. Puxo aqui. E puxo aqui. Isso nozinho. Tá bom? Depois eu corto aqui. E vou queimar com isqueiro. E com a bundinha do isqueiro eu aperto o fio. Sobre a peça já tá arrematado. Tá bom? A própria cola dele já cola ele. Então, aqui, nas pontinhas também vou fazer a mesma coisa. Porque eu achei que ficou muito bonito. Eu vou vir nesse pontinho aqui, ó. Entre uma perninha e outra do ponto baixo. Vou fazer aqui, ó. Puxo o fio. E aí, ó, gente. Eu vou vir aqui, ó. Entre a perninha do ponto baixo e a outra. Tá bom? Sempre pego no meio dela, ó. Fazendo um ponto baixíssimo. Sem repuxar muito o fio. Pra não repuxar o nosso trabalho, ó. Os bicos também não ficarem feios. Você só vai passar o fio aqui pra decorar a sua peça. Você não precisa controlar nada. Olha, eu já vou pular pro próximo. Mas se você achar que tá repuxando, você vai fazer um ponto no meio do picô. Olha, eu tô fazendo entre um ponto baixo e o outro, ó. Dentro da perninha do ponto baixo, quero dizer. Ó. Bom, se você achar que tá repuxando, aí você coloca no meio do picôzinho. Ó. Aqui nesse ponto baixo também. Todos eles, ó. Entre uma perninha e o outro. Olha, uma perninha e o outro. Faça um ponto baixíssimo. Entre uma perninha e o outro. Ó. Faça um ponto baixíssimo. Entre uma perninha e o outro. Isso aqui é pra ela ficar mais fixa e mais bonitinha. Eu vi que eu pulei aqui, ó. Direto pro próximo ponto baixo. Eu não coloco dentro do picô. Sempre no ponto baixo. Tô fazendo aqui bem devagar pra vocês entenderem, ó. Pegando aqui. Ó. Entre um ponto. Entre uma perninha do ponto e o outro. Olha, dentro do ponto baixo. Olha, pega em cima dele mesmo, ó. Tá vendo? Eu não pego entre. Entre uma perninha e a outra. Eu não pego entre um ponto baixo e o outro. Olha, se tiver puxando, coloque no meio do ponto do picô. Mas eu passo direto pros pontos baixos. Tá vendo? Vai ficando com esse zigue-zague. Achei que ficou muito bonito. Combinou bastante. Então, eu fiz. Tá bom? Eu peguei dentro das perninhas. Tá? O acabamento que eu vou fazer é o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Tá bom? O acabamento. Eu vou chegar aqui e fazer o mesmo acabamento. Ó. Finalizei aqui, ó. Já fiz o mesmo acabamento. Eu prendi. Tá bom? Eu corto aqui, gente, ó. Corto. Eu vou mostrar porque achei que vocês iam ficar com dúvida do que fazer. Ó. Corto. Olha, cuidado pra não queimar a sua peça, olha. Com o isqueiro vem aqui e só esquenta as pontinhas, olha. Não precisa jogar o fogo direto em cima dela. Mas vem aqui, ó. Tá vendo? Com a bundinha do isqueiro e pá, colou. Pá, prontinho. Acabamento na peça, prontinha. Tá vendo? Então, é isso. Simples. Faz isso aqui. Tá bom? E ficou assim o nosso trabalho, acabadinho, finalizado. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui da videoaula. Se você gostou, né? Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like que isso ajuda bastante o canal. Tá bom? Principalmente que o YouTube vai entender que você tá gostando e vai compartilhar meus vídeos com mais pessoas. Tá? Então, se inscreve aqui no canal. Também tem a nossa comunidade lá no Facebook pra vocês compartilhar comigo e com mais pessoas os seus trabalhos lá. ArrobaGuridoCrochê. Tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima videoaula. Um beijo e até a próxima.